Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo, estamos aqui para mais um vídeo no seu canal de miniaturas 1x64, muito bem português, bom, hoje vamos falar de Porsche, de três diferentes marcas, primeiro temos essa daqui, alguém já tinha visto esse produto? Provavelmente aí, vocês já devem ter visto miniatura do carro de verdade de Magnus Walker, proprietário da Outlaw, Urban Outlaw, já falamos bastante sobre ele, uma Porsche 930 Turbo, 1975, feita por, olha aqui a parte de trás que linda, feita pela Chuco, a Chuco disponibilizou esse produto, diretamente no site deles, exclusivamente no site deles, na Alemanha, e conseguimos aí uma caixa com 24 unidades, essa vai para a coleção, e vamos abrir aqui nesse vídeo, bom, além disso também falaremos nesse vídeo dessa miniatura Full Me, ou como você quiser chamar, Supreme, né, eu já recebi essa miniatura, acho que há, sei lá, três, quatro semanas atrás, estou para fazer vídeo e nunca faço vídeo, estava muito ansioso para fazer vídeo dessa miniatura, então vamos falar nesse vídeo também, além disso, vamos falar dessa daqui que chegou também, mais uma PGM, mais uma PGM, mais uma RWB, aliás, aquela ali também, da Supreme também é RWB, né, eu adoro quando isso aqui chega, né, quem já assistiu meus vídeos de PGM sabe o quanto isso aqui é detalhado, sabe o quanto isso aqui é um nível acima do mundo 164 hoje em dia, mas enfim, vamos fazer o seguinte, eu ia abrir mais uma hoje também, mas como tem muitos detalhes essas miniaturas, o vídeo ia ficar longo, então eu resolvi ficar nas três, a próxima que eu ia abrir era uma Tarmac Porsche também, porém como semana que vem tem um vídeo vindo da Tarmac, eu resolvi respirar, então roda a nossa vinheta, bora abrir isso aqui tudo. Bom, já começamos empilhando as bagaça, bom, se você gosta de nossos vídeos aí, não se esqueça de se inscrever aqui no cantinho da tela, acionar o sininho para quando eu receber, quando eu postar vídeo novo aqui vocês receberem notificação, e se tá gostando desse vídeo já senta o dedo no botão de curtir, bora lá, vamos abrir essa daqui, essa daqui eu acho que vou ficar com duas na coleção, uma lacrada e uma aberta, porque isso aqui tá muito show de bola, vamos lá, vamos ver como é que a gente tira isso aqui, tem um parafusinho aqui rápido, então, mostrando aqui nos detalhes, a Porsche 930 de Magnus Walker, primeira lateral, parte da frente aí para vocês, Sky existe de verdade, a outra lateral, a parte de trás escrito turbo, não abre aqui atrás poderia, embaixo, chuco e pneuzinho de borracha, muito top essa miniatura, muito top, gostei demais. Bora para a próxima, temos aqui Supreme, Supreme, vamos abrir aqui, eu não abri ainda, tirei foto quando chegou, achei bem legal essa embalagem, né, várias marcas, Hello Kitty, Coca-Cola, tem até GTA, Superman, tem tudo ali no fundo, eu achei muito top, na verdade é um cartão, né, que vem junto na cartela, mas cartela não faz parte do nosso vídeo, aqui precisa de um estiletinho, sempre vem um durex, aqui, a gente faz isso aqui, ó, tomo lá o durex removido, abrimo aqui o acrílico, olha que miniatura, gente, meu caraca, Medusa, Suprema Medusa, primeira lateral, Full Mi, né, de resina, no caso, essa miniatura, ela é bem leve, está pesada por causa da base, mas está lá a placa RWB19, os escape lá dentro, vocês podem ver aí, nos detalhes, as grades, muito bem feito, a última vez que eu abri Full Mi, eu quebrei o retrovisor, não sei se vocês lembram, eu postei foto depois do vídeo no meu Instagram, a outra lateral, muito top essa miniatura, a parte da frente, desse lado você consegue ver Supreme, escrito do lado certo, no outro lado ele fica o contrário, enfim, essa daqui é limitada em 1.499 unidades, número 288, vou tirar da base, vou mostrar para vocês fora da base, bom, miniatura é bem leve, né, como eu falei, ela é de resina, mas está aí, as rodinhas não giram, até fica meio amassadinha aí do acrílico, esse capzinho, depois você deixa a sua opinião abaixo, e aí, gosta de miniatura de resina ou não, ela é bem leve, pessoal, o Shuko, que é uma miniatura de metal que não é tão pesada, ela tem uns três vezes mais o peso dessa daqui, mas enfim, hoje a disputa vai ser boa para falar quem quer melhor, bom, para quem não conhece esse produto aqui, isso aqui é a revolução do do iCast, isso aqui é o, sei lá, isso aqui é o ouro de hoje em dia do iCast, na minha opinião, vamos abrir aqui, a primeira coisa que você vê, já viu um camurcinho ali, um fom, vem essa ferramentinha, que é para abrir o capô, então, é uma miniatura do carro, de metal, que é para você abrir o capô, não sei, parece que eles mudaram aqui agora, deixou mais afinado, nas outras não funcionou muito bem, mas, vale a pena aí, tem uma plaquinha da Porsche, por que não? Então, essa miniatura aqui, ela é muito legal, porque ela vem assim, você não precisa, né, você abre aqui, vem aqui, tira o lead, né, olha o que temos aqui, e, rapaz, olha o que temos aqui, vamos aqui abrir, olha isso aqui, isso aqui é sensacional, sinceramente, como se fosse um inox, né, a base, estão melhorando até a base, as primeiras que eu tive, que era amarela, e a rosa ali, fizemos vídeos aqui, sei lá, seis meses atrás, era de plástico, né, não, isso aqui, isso aqui, não, isso aqui é metal mesmo, caraca, os caras estão melhorando ainda mais, que show de bola, essa aqui é limitada em 1.500 unidades, número 1590, vamos abrir, né, também vem um durexinho aqui, que a gente tem que abrir, então, vamos lá, tiramos aqui, vem um plástico aqui para proteger, mostrando para quem não conhece, para quem assiste o canal há muito tempo, já conhece esses produtos, e uma base giratória, detalhe desse produto é sensacional, vou mostrar aqui para vocês a primeira lateral, lembrando que a porta abre, e é um produto de metal, então, olha isso aqui, cara, eu vou falar para vocês, essa daqui vai ser uma das favoritas da minha coleção, roda preta, essa verde Tiffany, está muito show, a lateral, olha o motor, eles melhoraram, eu acho que o detalhe ainda mais no motor, olha isso, cara, tanta sacanagem, RWB, a outra lateral, a portinha abre também, então, essa miniatura abre as duas portas, a traseira, e, o melhor ainda, é que abre o capô também, porém, a ferramentinha, ela não abre o capô, é para abrir, mas não abre, não abre, não abre, então, tem que ter uns truques aí, de unha e tudo mais, mas eu estou sem unha, então, vamos ver, eu acho que eu não vou conseguir abrir, aliás, eu vou conseguir, mas eu tenho que tirar da base, olha que legal esse farol, aqui tem um X, aqui tem uma colmeia, meu, essa miniatura está sensacional, vocês não têm uma noção, vocês não têm uma noção, vamos tirar da base, né, para a gente estar, antigamente a base era mais fácil, hoje os caras melhoraram, porque a base saía, só saía, agora eu tenho que ver, como que faz para sair essa base aqui, deixa eu ver aqui, ó, eu consegui tirar da base, e para quem gosta, eles mudaram o molde, eles pegaram essa parte aqui, eles diminuíram, para ficar mais fixo, o rolamento, e aí não saía com tanta facilidade, porque nas outras, ele só estava, tipo, encaixado, saía muito fácil, então aqui é a parte interna, mas tem que vir aqui, tirar o rolamento, põe o rolamento aqui, ó, ficou bem mais apertado, só curiosidade para quem gosta, ficou bem mais apertado o outro, né, o plástico que o rolamento ia dentro, ficava bem, bem soltinho, então a base é muito fácil, mas que legal, tivemos improvements, agora vamos tirar esses dois parafusinhos, aqui para a gente abrir a miniatura, então vamos lá, miniatura aqui agora na minha mão, mostrando a parte de baixo, PGM, só não entendi esse escape aqui, um monte de escape dobrado aqui embaixo, não entendi, mas tudo bem, vamos ver se a gente vai conseguir abrir aqui, aí conseguimos, ó, aí o capô, já mostramos o que abre, aqui eu gosto de fazer isso aqui, essas PGM, abre tudo, esse carrinho abre tudo, cara, agora uma falha nessa daqui, que nas outras, na amarela, na vermelha, se eu conseguir foto, eu coloco aqui para vocês, na hora que a gente mostra o capô, ele é tudo pintadinho, dentro, pneu, step, tem uma caixinha de ferramenta, nessa aqui já está tudo meio que, preto, meio que só injetado, mas não reclamar não, cara, porque essa miniatura, eu gostei demais, bom, PGM, né, vamos falar aqui rapidinho, bom, hoje ficou difícil, em falar qual que eu mais gostei, qual que eu menos gostei, porque, olha aí, eu vou falar para você, eu gostei das três, é difícil, né, você comparar uma Chuco, que custou ali 15 dólares, com uma PGM, que o custo inicial dela, é 70, 80 dólares, né, ou com uma FUME aí, que o custo médio é 50, 60 dólares, né, mas cara, eu gostei de todas, sem brincadeira, se for escalar 3, 2, 1, vai ser por detalhes, então essa fica em terceiro, essa fica em segundo, e essa fica em primeiro, né, mas todas, cada uma tem sua característica, é um carro, ali, do Magnus Walker, né, que é um cara que, quem conhece de Porsche, quem gosta de Porsche, pô, gosta dos carros do cara, né, aqui temos duas RWB, ali do Akira, que também, quem gosta de Porsche, quem gosta de customização, né, tá aí, enfim, não tem como escalonar, uma, duas, três, né, gostei das três, agora o que dá para escalonar, é a pirâmide, ah, mas se vai fazer pirâmide, voou, vou fazer pirâmide, é tradicional aqui no nosso canal, vamos fazer pirâmide, sim senhor, como não vamos fazer pirâmide, tá doido, então vamos começar aqui, né, vou fazer aqui, primeira, segunda, e terceira, a Choco tem essa peça aqui, é ruim, cara, então por causa disso, a Choco vai ficar por baixo, pelo menos a Choco embaixo, porque ela é bem pequenininha, né, então não vai dar para ver, mas, vai ficar top essa pirâmide, nossa, os caras que colecionam a Premium aí, fica doido comigo, bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, vídeo pesado aí, de Porsche, show de bola, Supreme, Full Me, PGM, RWB, e Choco, Magnus Walker, se você gostou, deixa seu botão de curtir aí, não deixa de se inscrever no nosso canal, e até qualquer hora, vídeo praticamente todo dia, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho